A CIDADE NOVA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Então, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Não vou fazer tudo Aqui, vamos A gente vai A gente vai dar um vídeo Você vai fazer um vídeo Você vai fazer um vídeo A gente vai fazer um vídeo Vamos fazer um vídeo Com as pessoas Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.